Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram sete anjos com sete pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as arpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim. O Senhor Deus, todo poderoso, como são grandes e maravilhosas as Tuas obras. O Senhor Deus, todo poderoso, como são justos e verdadeiros os Teus planos. O Senhor Deus, todo poderoso, como são grandes e maravilhosas as Tuas obras. O Senhor Deus, todo poderoso, como são grandes e maravilhosas as Tuas obras. O Senhor Deus, todo poderoso, como são grandes e maravilhosas as Tuas obras. O Senhor Deus, todo poderoso, como são grandes e maravilhosas as Tuas obras. Os sete anjos que tinham as sete plagas saíram do lugar santo Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante E tinham faixas de ouro em volta do peito Então um dos quatro seres vivos deu aos sete anjos Sete taças de ouro cheias da ira de Deus Aquele que vive para todo sempre O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus E ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim As sete pragas trazidas pelos sete anjos As sete anjos As sete anjos E o templo ficou cheio da glória e do poder de Deus E o templo ficou cheio da glória e do poder de Deus Se ele�